Operação Carga Pesada Ação da Polícia Civil prende seis envolvidos em grupo criminoso especializado em furtos e roubos de cargas Operação Falsa Promessa Polícia Federal investiga uso de dinheiro falso para compra de votos em cidade do oeste catarinense Ordem de serviço assinada Governo do Estado autoriza a elaboração de projetos para construção de rodovia alternativa a BR-101 Norte As novas luzes da ponte Ercílio Luz Teste realizado nesta terça-feira é bem sucedido E iluminação deve ser entregue no fim do ano Série B do Campeonato Brasileiro Havaí perde para o Novo Horizontino fora de casa E acaba com as chances de acesso à Série A do ano que vem Olá Alma, boa noite pra você A gente abre o Bande Cidade desta quarta-feira com uma operação da Polícia Civil feita em dois estados do país Para combater uma organização criminosa especializada no furto de cargas Os detalhes com o repórter William Tenori Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Antônio Olinto e Piracuara no Paraná E em Joinville e Garuva em Santa Catarina Seis pessoas foram presas por suposto envolvimento em crimes como roubo de cargas, associação criminosa e tráfico de drogas As investigações apontam que o grupo criminoso agia em pátios de postos de combustíveis No momento em que os motoristas de caminhões paravam para descanso ou pernoite Os motoristas eram sequestrados pelos criminosos que quebravam o vidro da porta dos caminhões Imobilizavam esses motoristas e cobriam os rostos deles com cobertores ou toucas Antes de colocá-los no banco traseiro da cabine Com o uso de bloqueadores de sinais de rastreadores Os criminosos levavam os caminhões para galpões clandestinos Para transferir a carga roubada para outros veículos Sem haver o acionamento do monitoramento e a intervenção policial A operação foi coordenada pela Polícia Civil Catarinense E contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina Do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal E da Agência de Inteligência da Polícia Militar de Santa Catarina e do Paraná William Tenório de Joinville para o Bande Cidade Também hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação Nova Promessa O foco das investigações é o suposto uso de dinheiro falso para a compra de votos Na eleição de 6 de outubro agora em uma cidade do oeste do estado Os policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão Expedidos pela Justiça Eleitoral na cidade de Caxambu do Sul, no oeste catarinense As ordens foram cumpridas em endereços residenciais, comerciais e em órgãos públicos municipais As investigações começaram após uma notícia de crime Indicar que eleitores teriam recebido dinheiro falso Para votar em determinados candidatos nas eleições municipais de Caxambu do Sul No dia 6 de outubro Dois candidatos atualmente vereadores na cidade estão envolvidos Foram apreendidos celulares e objetos relacionados às investigações Os envolvidos respondem pelos crimes de corrupção eleitoral e moeda falsa Com penas somadas que podem passar dos 16 anos de prisão Vale ressaltar que para caracterizar crime de corrupção eleitoral Não é necessário que a vantagem indevida seja efetivamente entregue ou recebida pelo eleitor A simples promessa já caracteriza o crime E um homem procurado por envolvimento em um crime de extorsão mediante sequestro cometido no Paraná Foi preso nesta quarta-feira no sul catarinense Ele fugiu de uma cidade paranaense após cometer o crime O homem de 36 anos de idade era procurado por policiais civis de Santa Catarina e do Paraná E foi localizado no bairro Pio Correia em Criciúma na tarde desta terça-feira Ele trocou tiros com os policiais e conseguiu escapar O acusado foi encontrado mais tarde no bairro Vila Zuleima Distante cerca de uma hora e meia a pé do local inicial da fuga Com lesões leves causadas pela vegetação O preso é acusado de cometer um crime de extorsão mediante sequestro no Paraná Outras cinco pessoas foram detidas e levadas para a delegacia Suspeitas de prestarem auxílio ao homem Todos foram movidos e liberados em seguida O corpo de bombeiros localizou hoje o corpo do menino de 10 anos Que estava desaparecido na praia do Canto Grande em Bombinhas, litoral norte do estado Arturo Rissardi, de 10 anos de idade Havia se afogado junto com o pai Josué Rissardi, de 48 anos Que também perdeu a vida De acordo com os bombeiros, o corpo foi avistado por um pescador em um costão Entre as praias de quatro ilhas e Retiro dos Padres Um dos bombeiros que fazia as buscas utilizou uma moto aquática para fazer o resgate O corpo foi levado para a praia do Retiro dos Padres E deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal O menino estava desaparecido desde a última sexta-feira Quando se afogou na praia do Mariscal O pai da criança, de 48 anos de idade, entrou no mar para tentar salvar o filho E também morreu afogado Um engavetamento na BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, em Palhoça, Grande em Florianópolis Provocou a morte de uma pessoa no fim da noite desta terça-feira Cinco veículos se envolveram no acidente A vítima dirigia um caminhão com placas de Teutônia, no Rio Grande do Sul De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava parado em uma fila Devido a obras na pista quando um outro caminhão com placas de Tubarão não conseguiu parar a tempo O homem de 46 anos estava parado junto à porta do veículo Quando foi atingido Outros três veículos se envolveram no acidente Dois carros com placas de Florianópolis e de Paulo Lopes E uma carreta com placas de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul Os motoristas dos demais veículos envolvidos não se feriram A seguir o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, aqui no Bande Cidade E veja também, governador Jorginho Mello autoriza a elaboração de projetos Para a nova rodovia Via Mar, paralela à BR-101 Norte Os detalhes em instantes Seu volta já De volta com o Bande Cidade para falar de uma reivindicação antiga do setor produtivo catarinense Uma rodovia alternativa à BR-101 Norte Pois hoje um passo importante foi dado com a autorização para os projetos executivos Da futura rodovia Via Mar Acidentes, filas quilométricas e muito tempo perdido no trânsito São alguns dos problemas enfrentados pelos motoristas que trafegam no trecho da BR-101 Norte Para amenizar o problema, o governo do estado assinou nesta quarta-feira A autorização para a elaboração do projeto de construção da Via Mar Uma nova rodovia, paralela à BR-101 Essa é uma estrada nova É uma estrada que custa mais de 7 bilhões Eu não posso ser irresponsável de dizer Não, o governo vai fazer Vou pedir para o governo federal Não vai, o governo federal não termina nem as estradas Que tem que terminar aqui A 470, 280, entendeu? A 285, falta um quilômetro Então nós vamos fazer Vamos fazer, já iniciamos Damos o primeiro passo fazendo esse projeto Licitamos Vamos cuidar disso com muita responsabilidade O projeto prevê a construção de 145 quilômetros de rodovia Entre Joinville do Norte do Estado E o contorno viário em Viguaçu, na Grande Florianópolis A Via Mar está sendo planejada como uma alternativa BR-101 Para desafogar o trânsito Principalmente na região de cidades litorâneas A situação é mais crítica no trecho entre Itapema e Navegantes No litoral norte No qual os engarrafamentos são diários Um problema que dificulta o escoamento da produção E tem impacto direto na economia catarinense É um marco divisor que efetivamente se busca a solução Para aquilo que nós temos hoje Que é a ausência de previsibilidade Insegurança, risco de acidentes E aumento de custo operacional O estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental Já foi elaborado O próximo passo é a elaboração do projeto executivo da obra Os recursos vão vir por meio de uma parceria público-privada E as obras devem começar em 2026 O fundo dos Emirados Diz que teria interesse em investir em Santa Catarina Assim como missões já chinesas Estiveram aqui mostrando esse interesse Então a nossa expectativa é sim Apresentarmos o projeto ao mercado Como projeto concluído Para que a gente arrume parceiros para a conclusão da obra Ou seja, essa é uma obra que Ao menos 36 meses Ela teria correndo tudo bem A um prazo de início da sua execução Vamos falar agora sobre política É assunto aqui no Bando Cidade Para a nossa conversa com o Cláudio Frisco Paraíso Tudo bem, Frisco? Boa noite Como vai, Rodrigo? Tudo bem, Frisco? Falamos agora há pouco de infraestrutura Uma obra importante aí Que é a Rodovia Via Mar E impacta diretamente na economia, não é? Sem dúvida nenhuma E o nosso tema hoje, Rodrigo É justamente economia Afinal de contas, nós temos uma referência Para o Brasil O porto de Itajaí Sim, ele é importantíssimo Não apenas para a cidade e para a região Como fundamental para a Santa Catarina E para o país Afinal, ele é o segundo maior Nos calcanhares do porto de Santos E está aqui essa imagem emblemática Que nos emociona pelo seguinte Ele ficou um ano e meio paralisado Desde o apagar das luzes do governo Bolsonaro Até meados desse ano Quando voltou a operar contêineres E aí nós tivemos a entrada De uma empresa típica e genuinamente catarinense A Seara Adquirida pelo conglomerado JBS Vamos lá Representado por quem? Por Gelson Merizio Ex-presidente da Assembleia Candidato ao governo Já há muitos anos Conselheiro da JBS Ele que politicamente Trabalhou por Lula da Silva Em Santa Catarina Na eleição de 22 E articulou a candidatura de Décio Lima Que chegou ao segundo turno Na disputa estadual Ou seja As coisas acabam se encaixando No contexto político, partidário e eleitoral E também no contexto econômico Vamos lá E aí nós temos dois senadores Beto Martins, à direita Que está substituindo Ivete Apple da Silveira E esperidão a mim Duas vezes governador Segundo mandato senador Um profundo conhecedor De Santa Catarina Como um todo Agora Beto Martins Também é alguém que foi forjado Na área portuária Próximo telão Aí nós temos o que? Nós temos o Fórum Parlamentar Catarinense Que está sendo acionado Assim como os senadores Que o integram Para um trabalho No sentido De prorrogar A delegação Portuária Que desde sempre É municipal Comandada pela Prefeitura E o Fórum Vai entrar nesse circuito Em Brasília Já a partir Da semana que vem Próximo telão Porque aqui nós temos Três personagens O governador Até pouco tempo atrás Senador Beto Martins Que está agora no Senado E temos Robson Coelho Que também Surgiu profissional E empresarialmente No Porto de Itajaí Hoje prefeito eleito E todos Preocupados com a situação Vale lembrar Que por coincidência Beto Martins Foi nomeado Para a Secretaria De Portos e Aeroportos E quem era o adjunto? Justamente Robson Coelho Próximo telão Aí nós temos A CIC Ou melhor A CI Associação Comercial E Industrial De Itajaí Mobilizada Sim Para que Tenhamos A renovação Da delegação Portuária Para o município Expira no final do ano E o que se reivindica? Ora Se reivindica Justamente Que ela Seja estendida Até um ano e meio A frente Coincidindo com o contrato Da Seara Que daí sim Lá Em 2026 Seria renovado A longo prazo Para 35 Anos E aí o que Que nós teríamos? Nós teríamos Justamente A possibilidade De investimentos De 3 bilhões De reais Que é a necessidade E a foto ali Mostrou o que Rodrigo? Um trabalhador Será que o PT Trabalhadores Iria querer Federalizar O Porto De Itajaí? Ninguém Acredita Ninguém E nem a sociedade Catarinense Obrigado por isso Boa noite para você Até amanhã Até amanhã Vamos em frente Para falar de oportunidades De emprego O Cine Santa Catarina Tem um novo recorde Em vagas disponíveis São mais de 10 mil Oportunidades Para as mais Diferentes funções Ao todo Estão disponíveis 10 mil 566 vagas gerais E 292 oportunidades Exclusivas Para pessoas Com deficiência No recorte Por região 2.599 vagas Estão abertas Na Grande Florianópolis 3.026 No Vale do Itajaí 1.659 No Oeste 1.811 No Sul 1.191 No Norte E 384 No Meio Oeste E 188 Na Serra Para ter acesso A esses postos De trabalho Os interessados Precisam ir Até uma das 140 Unidades do Cine No Estado Munidos com Documento Oficial Com Foto As vagas Também estão disponíveis No portal Emprega Brasil No endereço Emprega Brasil .mte.gov.br E atenção Candidatos que vão Prestar o Exame Nacional do Ensino Médio O Enem 2024 Que ocorre nos dias 13 e 10 de novembro As informações Dos locais De prova E dos horários De abertura Dos portões Já foram divulgadas A recomendação Aos estudantes É acessar A página do Enem E verificar O cartão De confirmação De inscrição Com isso em mãos É possível Consultar Todas as informações Inclusive Descobrir O local De prova Para programar O tempo De deslocamento E não se atrasar Apesar Apesar de não Ser obrigatório O Inep Recomenda Levar o cartão Nos dias De aplicação Das provas Nos domingos 3 e 10 de novembro No primeiro dia De Enem Além da redação Serão aplicadas As provas De linguagens Códigos E suas tecnologias E ciências humanas E suas tecnologias E no segundo dia Do exame Os participantes Fazem as provas De ciências da natureza E suas tecnologias Assim como De matemática E suas tecnologias Serão 45 questões Em cada área Do conhecimento O deslocamento Da frente fria Pelo sul do Brasil Mantém a possibilidade De chuva Para Santa Catarina Nesta quinta-feira Vamos ao mapa O dia vai ter Nebulosidade variável E aberturas de sol Em Santa Catarina Entre o oeste E os planaltos Norte e sul Tem aí pancadas De chuva E temporais Localizados Durante a madrugada A partir da tarde Essa condição Avança para a faixa Leste do estado Faz calor Em Santa Catarina Com máximas Que podem chegar A 35 graus Em parte do litoral Catarinense Inclusive Vamos conferir Em Florianópolis Mínima de 21 Máxima de 26 graus Em Joinville Variação entre 19 e 32 Em Blumenau 20 graus de mínima E 30 de máxima Já em Mafra A mínima vai ser de 17 E a máxima de 26 Viramos a página Mais detalhes do tempo Criciúma Mínima de 19 Máxima até superior Em 36 graus Em Larges Variação entre 17 e 23 Campos Novos Mínima de 17 Máxima de 28 graus E em Chapecó Oscilação entre 19 e 30 graus A gente tem agora Novas informações Sobre o caso Letícia Mello Que você acompanhou ontem Aqui no Bande Cidade Indiciado por lesão corporal Gravíssima O médico Que fez o procedimento Em Letícia Tem outros Oito inquéritos Contra ele Em curso Na Polícia Civil Vamos saber os detalhes Agora ao vivo Aqui no Bande Cidade Com o repórter Ronaldo Penido Oi Ronaldo Boa noite pra você Boa noite Rodrigo Boa noite a todos Ligados no Bande Cidade Pois é O médico Cirurgião Plástico Marcelo Evandro Dos Santos Foi indiciado Foi indiciado Em oito novos Inquéritos policiais Ele é investigado Segundo informações Do delegado geral Da Polícia Civil De Santa Catarina Ulisses Gabriel Como nós noticiamos Ontem O caso da empresária Letícia Mello Que teve o corpo Queimado Após passar por Doze cirurgias plásticas Os novos inquéritos São resultado De oito denúncias Feitas nos últimos Dez dias Após o indiciamento Do médico Que ocorreu No último dia treze As pacientes Procuraram a polícia Depois que o caso De Letícia Mello Que sofreu queimaduras Lesões Bolhas Necrose E perda de tecido Em consequência Dos procedimentos estéticos Veio à tona A defesa do médico Disse em nota Que ele vai prestar Todos os esclarecimentos Pertinentes aos casos Nos autos Dos processos Judiciais E administrativos Além de enfrentar Investigações Na esfera criminal O cirurgião plástico Encara processos Administrativos Um deles Aberto pelo Procon estadual De Santa Catarina Que também recebeu Denúncias O outro foi aberto Pelo Conselho Regional De Medicina Que chegou a ser Oficiado pelo Ministério Público Para informar A regularidade Da atuação Do médico Que também é processado Na área cível Com pedidos De indenização A gente segue Acompanhando Este caso Voltamos ao estúdio Do Bande Cidade Obrigado Ronaldo Pelas informações E uma boa noite Para você A seguir no Bande Cidade Destaque para a Série B Do Campeonato Brasileiro No Esporte Havaí perto Fora de casa Para o Novo Horizontino E dá adeus Ao sonho De chegar A Série A No ano que vem Os detalhes No bloco final Já voltamos De volta com o Bande Cidade Para falar da iluminação Sênica da ponte Ercílio Luz Na noite desta terça-feira A Secretaria Estadual De Infraestrutura Fez um novo teste Dos sistemas Se tudo estiver ok A tendência É a nova iluminação Ser inaugurada No fim do ano O teste Foi acompanhado De perto Pelo governador Jorginho Melo E pelo prefeito De Florianópolis Topazio Neto E foi concluído Com sucesso Foram testadas Novas combinações De luzes e cores O projeto De iluminação Sênica Inclui luminárias De LED Que possibilitam Variações De cores E efeitos visuais E podem ser programadas Para criar Diferentes atmosferas A depender Da data Comemorativa De eventos Especiais Ou de campanhas De conscientização A iluminação Também realça Detalhes estruturais Como os cabos E as torres Da ponte E foi pensado Com foco Na redução Do consumo De energia E no impacto Para o meio ambiente Série B Do campeonato brasileiro Pela trigésima Terceira rodada A sequência Dela O Havaí Perdeu Para o novo Horizontino Fora de casa E o resultado Enterrou de vez As chances De o time da capital Conquistar o acesso No estádio No estádio Jorge Ismael De Bias Neto Pessoa Aproveitou a cobrança De escanteio E mandou de cabeça Para as redes Novo Horizontino 1 a 0 O mesmo Neto Pessoa Recebeu livre Sem marcação E fez o segundo Da equipe paulista Final em Novo Horizonte Novo Horizontino 2 Havaí 0 O time catarinense Chegou ao sexto jogo Sem vitória Na competição E ocupa A décima segunda Posição Com 43 pontos Somados A derrota Tirou qualquer chance Do Havaí De conquistar o acesso A Série A De 2025 O Havaí Volta a campo Nesta sexta-feira Para encarar o Vila Nova No estádio Da ressacada Também pela 33ª rodada O Brusque Está em campo Neste momento O time catarinense Encara um duelo Direto Contra a Ponte Preta Na luta Para sair da zona Do rebaixamento O jogo No estádio Moisés Lucarelli Em Campinas Interior de São Paulo Começou agora a pouco Às 7 horas da noite Está no primeiro tempo Placar fechado Zero Para o Brusque Zero Também Para a Ponte Preta Vale lembrar O Brusque É o 18º colocado Da Série B Com 33 pontos E pode terminar A rodada Fora do Z4 Se vencer o duelo Contra a Ponte Preta Cobertura completa Amanhã No jogo aberto SC Alunos de Agronômica No Alto Vale Do Itajaí Participaram De um programa Do Ministério Público Estadual Que leva promotores Para conversar Com crianças e adolescentes Sobre cidadania Confira agora Na reportagem Quase 100 alunos Do 6º e 7º ano Da Escola Maria Regina de Oliveira De Agronômica Participaram da conversa Com um promotor de justiça Na última sexta-feira Ele falou sobre valores Ética Bullying E citou exemplos De honestidade E boa convivência Em sociedade Cultivando Atitudes É um programa Do Ministério Público De Santa Catarina Que discute temas Relacionados A cidadania Em escolas públicas Como proposta principal É fazer algumas reflexões O nome do projeto É Cultivando Atitudes O que a criança Ou adolescente Pode fazer Hoje Que vai repercutir No seu futuro Nas suas amizades Na sua carreira Profissional E especialmente Em relação A ética A aprendizagem Também acontece Na forma Da entrega De um kit Com material didático Do programa E um lápis Que traz uma semente Para que assim Como os ensinamentos Desse encontro Isso possa ser cultivado No futuro Essa parceria Com o Ministério Público Hoje Ele vem tratar De questão de ética De certo e errado De bullying Coisa que a gente Trabalha todos os dias Com os nossos alunos E que é um trabalho Incansável Porque todo dia Tem que ser colocado Dessa forma E é isso Ficamos por aqui Com o Bande Cidade Para rever todo O nosso conteúdo Basta acessar O portal TVBV online O QR Code Já está na sua tela Vem aí o Jornal da Bande Para você Um forte abraço Muito obrigado Para a audiência Uma boa noite E até amanhã Tchau, tchau